Ai, trolou, hein? Paga! Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Detonex TV. Ué, o que é esse vestido de palhaço? O Lula? Vamos lá, guys. Cupom PROFIT, 30% de bônus, 150 dólares. 150 dólares vai virar 195. E fé. Paulinho, depositei 20 dólar ontem no csgo.net. Saí com uma baioneta de 200. Abraço de Portugal. Abraço para Portugal aí. Caralho, 200 assim à toa. Parabéns, meu querido. Mano, eu acho que a baioneta é o estilo de faca. Não estou falando de skin, estou falando de estilo de faca. Mais legal pelo custo-benefício. Tem baioneta de 200 dólares. Óbvio, não vai ser uma baioneta Doppler. Mas tipo, dentro das mais baratas, a baioneta de entrada acaba se sobressaindo em relação às outras. Se a gente colocar aqui, vamos lá, 210 dólares. A baioneta está aqui. A baioneta é superior à Bowie, na minha opinião, sim. A baioneta é superior à Kukri, na minha opinião, sim. A Falcon, sim. Navaja, sim. Survival, sim. Gut, sim. Chileto, sim. Então, vale muito a pena ir para cima de uma baioneta. Inclusive, vamos para cima de uma baioneta aqui para o Detonex. Por que você está indo em uma skin de 200 dólares, Saulinho? Porque é uma faca muito foda e se a gente ganhar ela rápido, ainda sobra dinheiro para a gente tentar uma luva. Nem sempre o objetivo tem que ser uma skin cara. Talvez você pode tentar diversificar seu profite em várias skins chegando em um profite muito foda. E se não pagar rápido, significa que se você tivesse ido em uma skin mais cara, você também não teria pego. Então, toma. Pronto, a gente depositou 150 dólares, ganhamos uma baioneta para ele e ainda temos 165 dólares de saldo que dá para pegar uma luvinha aí. Não vou falar com certa facilidade, porque facilidade nunca tem, né? Sempre tem uma dificuldade por trás. Mas temos saldo para isso. Vamos lá, ainda temos 165 dólares. Vamos colocar aqui uma luva. Uma turtle. Fica um kit maneiro, velho. Verdone e tal. Uns mesmos 3 dólares. Será que vem? Saulo, duvido você transformar a minha jaguar em uma onça pintada. Caralho, está tendo um upgrade até de bicho. Transforma um jaguar em uma onça pintada. Caralho. Aloibama, né? Nossa, 97. Ai, trolou, hein? Paga! Irmão, estamos com quantos dólares? 150. Quanto que eu depositei? 150. Apenas com o bônus do cupom Profit, a gente ganhou 350 dólares para ele. Está vendo? Nem sempre você precisa ir para uma skin. Ah, 500 dólares. Não, dá para ir buscando várias. Aqui a gente já está chegando nos 400 dólares e só gastamos bônus. Ele não tinha faca, ele não tinha luva. Agora ele tem faca, agora ele tem luva. Que raio de AK é essa? Da coleção nova, design gráfico. Vamos ver o macá verde. Mano, vocês falaram da onça pintuda. Onça pint... Onça pintada. Vamos nela. Vamos tentar. Com os mesmos 3 dólares. E ela é meio verde também. Ela é verde, com amarelinho e tal. Verde aonde, seu daltônico? My friend, você está de brincadeira, né? A skin praticamente inteira é verde, porra. Está de sacanagem. Tem uma caixa de onça pintuda, velho. É a A1 AK-47 com 1% de chance de vir a AK onça pintuda. Vamos tentar. É que no upgrade não volta nada. Aqui volta 10% pelo menos, tá ligado? Não é, ah lá, aquelas coisas, né? Voltar 10%, mas tem um retorno. Ó. Não vai pagar, saulinha. Mano, nós já ganhamos essa AK para inscrito nessa caixa já, velho. É, e essa AK aqui é 20 dólares mais caro do que a gente estava tentando também, mas aqui não foi uma boa estratégia não. Eu iria em outras caixas para garantir um profite maior. É. Mas é aquele negócio também, né, velho? Se aquele dia que a gente ganhou uma luva para o inscrito na caixa de sal luminente tivesse parado de abrir a sal luminente, a gente não teria ganho a M9, né? Ah, não veio. Não veio. Mas, mano, conseguimos ganhar para ele uma faca e uma luva, velho. A luva já está no inventário dele, veio testada em campo. Já tem as caixas gratuitas e a gente vai ver quanto que a gente lucrou sobre o valor depositado. Lembrando que ele ganhou o sorteio gratuito, então para ele teve um custo zero. Guys, a baioneta voltou, deixa eu ver. Hum, deu opção de troca. A gente foi na temática verde para ele, a gente pegou até uma Motoglobis Turtle, mano. Mano, acho que eu vou pegar esse estileto para ele. É legal. Já vamos vendo como que vê essa luvinha dele. Vamos inspecionar lá dentro do jogo. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Mano, essa Turtle também é uma bela escolha para kit verde. 150 dólares. Veio o fio de Tested. Mas a aparência de Factory New para caralho parece que está nova. No mínimo uma Minimal Air assim, você olhando para ela. Você vai falar, pô, Minimal Air. Top demais. Chegou a estileto. A estileto veio testada em campo. Vamos ver quanto a gente ganhou para ele. Vamos lá. A Motoglobis Turtle testada em campo. Está sendo vendida por quanto? 1.040 reais. E a estileto StatTrek Boreal Forest? 2.000 reais. É 1.971. Mano, ganhamos um kit para ele de 3.000 reais. 522 dólares e eu depositei para ele 150. Ele depositou zero, né? Ganhou o sorteio aí. Deixa eu ver a estileto. Aí. Olha lá, eu acho que o kit dele vai ficar sinceríssimo. E, mano, a gente ganhou o kit para ele só com bônus. É que eu arrisquei naquela AK caríssima. E, por isso, a gente não ganhou mais coisa ainda. Se a gente tivesse ido no safe, teria sido um Profit ainda maior. Ainda assim, parabéns, Detonex. Espero que você tenha gostado muito. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus. Um kit de 3.000 reais na sua mão. Espero que você tenha adorado. Eu vou indo nessa. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui. Tamo junto, vem. Heróis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho